Primeiro-ministro, o seu membro, o governo, ato e executa serviço. Primeiro-ministro, o caralho da Senhora Guzmão, quinta ano, ao encontro do Seminário do Presidente da República, Osirama Zorta, onde apresenta serviço durante o ano e o preparação do orçamento no geral do Estado de Tinarim, no Rio de Janeiro, em São Lima, e o governo submete o ano para o Parlamento Nacional, que foi na leite. A senhora tem o governo do orçamento, a senhora tem o governo do orçamento, que é o programa do Ministério União, também a senhora exige o membro do governo do Sira, ato serviço, uma casa e atina noem, do programa de aprovação e o Parlamento Nacional. E o Conselho do Ministro, o ministro do Sira, agora, e o que está no orçamento, e o que está no orçamento, e o que está no orçamento, tem lá, lá o dia. Tem lá, lá o dia. Porque é o que ocorre. Não é mais, mas... Da Roma, em mim, é de social, da Roma, inventa carrega o latente, mas, e da Roma, a Roma, a Roma, e o governo, em meu governo, logo que concurso Roma, a minha barra que vá, depois, a hora, o fome é a alma, ou sim, não é tipo de Roma. Ah, e nem mais. Também nem mais, alô. Então, essa é a decisão, e a gente tem que ir à auditoria. E a loranto nulo fula em setembro, e a reunião do Conselho do Ministro, é extraordinário, aprova o projeto, proposta ali, orçamento geral do Estado, de na Rio, em rua, em rua, em Lima, e apresenta, o ministro da Finanças, Santina Viegas Cardoso, o valor total do dólar americano, bilhão rua ponto NEM. Proposta do orçamento NEM, aloca para a administração central, quase bilhão rua ponto IEM, milhão atos RAT, ou alô, nulo resen rua, para a segurança social, no milhão, nulo resen rua, para a rua. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, XMN.